Estácio, rola Estácio. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo, do passista da escola de samba, do Largo do Estácio. Estácio acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço. Faço, não caço. O amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso, amanso a dor. Holiday é um dia de paz. Solto o ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo, do passista da escola de samba, do Largo do Estácio. Estácio, acalmo o sentido dos erros que faço. Trago, não traço. Trago, não traço. Faço, não caço. O amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso, amanso a dor. Holiday é um dia de paz. Solto o ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Estácio, rola Estácio. Composição de Luiz Melodia. Para quem ainda não sabe, Luiz Carlos dos Santos foi um ator, cantor e compositor brasileiro de MPB, rock, blues, soul e samba. Filho do sambista e compositor Osvaldo Melodia, de quem herdou o nome artístico. Cresceu no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio. Nasceu em 7 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro, RJ. Morreu em 4 de agosto de 2017, também na capital carioca. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo, do passista da escola de samba, do lago do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. O amor da morena maldita Domingo no espaço Fico manso, fico manso, amanso a dor. Holiday, é um dia de pós. Solto o ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Bem no compasso, bem junto ao passo, do passista da escola de samba, do lago do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço. O amor da morena maldita Domingo no espaço Fico manso, fico manso, amanso a dor. Holiday, é um dia de paz. Solto o ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Gosta também dessa canção? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Música, literatura, política e espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal, já! O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo o que consome.